Sabia que dá pra comprar livros, ir ao teatro, cinema, bares e restaurantes no Rio de Janeiro, com desconto ou até de graça? Pois é, dá. Quem conta pra gente como isso é possível é a repórter Carolina Rocha. A fila na Praça da Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, só crescia à medida que a manhã avançava. O motivo? Retirar o Passaporte Cultural Rio, que dá desconto ou entrada grátis em diversos pontos culturais da cidade. Tem teatro, cinema, restaurante, até livraria participando. São mais de 700 estabelecimentos. Pretendo levar as crianças, que a gente aqui, o Rio tem muita cultura, tem muita coisa boa pra gente apresentar pras crianças. Então, isso é bom, né? Então esse Passaporte vai me dar uma visão maior das coisas que eu posso aproveitar. O Passaporte Cultural é uma maneira de incentivar turistas e moradores a aproveitarem os espaços culturais e as melhorias na cidade por conta dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A família do Alexandre Dresch garantiu a agenda dos passeios no fim de semana. Eu acho que a questão de ser de graça é um incentivo pra gente, né? E eu acho que o movimento tá vindo junto com essa questão da revitalização que a gente vê. Então, talvez tenha até esse cunho também de induzir as pessoas a irem aos museus por conta dessa questão da revitalização. E eu acho que pra ter uma lembrança, talvez, né? Ou pra ele mais, né? Porque eu já tô velho aqui. Então, talvez pra ele seja mais interessante, né? Para solicitar o Passaporte, tem que fazer um cadastro pela internet. Para brasileiros e estrangeiros que moram no país, é de graça. Já turistas de fora pagam 15 reais. O Passaporte Cultural pode ser entregue pelos correios ou retirado pessoalmente em um dos postos de distribuição espalhados pela cidade, como aquele ali que fica na Praça da Cinelândia, aqui no centro do Rio de Janeiro. Além de facilitar a entrada em equipamentos culturais, o Passaporte também dá desconto no metrô, 1 real e 20 centavos para os bilhetes duplos adquiridos e utilizados nos fins de semana. A ideia é que o Viajante Cultural preencha as folhas dos passaportes com os carimbos dos lugares que visitam. Camila veio de Minas Gerais ansiosa para estrear o Passaporte no Museu do Amanhã, que tem entrada gratuita nas sextas-feiras para quem apresenta o passe. Mais um carimbo? Pronto! Desse jeito, a Viajante vai completar rapidinho o Passaporte Cultural. Achei uma ótima ideia, acho muito legal. Esse é o meu terceiro passaporte desse tipo. E eu já tenho dois carimbos e vou carimbar tudo aqui no Rio ainda. Achei muito legal a ideia porque é um incentivo, uma coisa para você no futuro olhar e guardar, e trazer de volta à memória esses lugares que a gente visitou, como se fosse uma coleção de passeios. Os museus são os pontos culturais mais procurados. participam da iniciativa Mais de 50. A maioria deles é federal e ligada ao Instituto Brasileiro de Museus, que no ano passado já tinha lançado o projeto de passaporte cultural pelo aniversário de 450 anos da cidade. O resultado foi um sucesso. A primeira impressão do passaporte dos museus cariocas, de 50 mil exemplares, se esgotou em 15 dias. E aí tivemos que fazer uma nova reimpressão. Enfim, o projeto foi um projeto vitorioso, é um projeto que protagoniza os museus, democratiza o acesso aos museus pela população, os visitantes, a população gosta de museus, a gente percebe isso. O passaporte vale até setembro, quando terminam os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Para solicitar, basta fazer o cadastro na página passaporteculturalrio.com.